E o Cruzeiro, hein? E o Cruzeiro? Pedido, hein? Ai! Assaltaram, hein? Ô, aí não, hein? Opa, aí não pode, não, pô. Aí não pode, não, hein? Prejudicaram o cabeludo aqui, hein? Parou, parou tudo. Mas olha, a jogada em si, vocês... Bonita jogada, hein? A jogada foi toda bem tramada. Quem sabe agora, Wagner... É, o Wagner, ele espancou o cara, tá ligado? Na corrida. Aí é um bagulho que não tem o que fazer, tá ligado? Cara, estavam correndo, o Wagner resolveu espancar o cara. Meteu uma de popó e o Whindersson, pô. No meio da corrida lá. Foi toda bem tramada. Quem sabe agora, Wagner... Ih, Wagner vai ser expulso. Deu um soco no Patrício. Wagner tira o cartão vermelho. Tá expulso, Wagner. Porra, tipo assim, Wagner... Não tem o que fazer, tá ligado? A jogada foi toda bem tramada. Quem sabe agora, Wagner... Ih, Wagner vai ser expulso. Deu um soco no Patrick. Ih, tira o cartão vermelho. Tá expulso, Wagner. O cara foi... E vai expulsar o Patrick também, não? Porra, mano. Ele vai dar o amarelo para o Patrick. Ele fez a obstrução no Wagner. Ele vai dar para o peso... Porra, se der amarelo para o Patrick, é uma loucura, porra. Patrick bateu... Caralho, que golaço do Patrick, filho. Foi espancado e fez... Bela cobrança de Patrick aos 24 minutos. Golaço, mano. Vai na frente o América Patrick. Com extrema categoria. Pé direito, balabar. Olha ele. Ih, ih, ih. Toma. Ih, ih. Se fosse o Fábio, pegava. Calma aí, cara. Impedido? É, acho que o pé do cara ali dava condição, né? Ganhou da marcação pelo alto e agora vai no meio do gol. Ele sai para o abraço. Aos 32 minutos aumentam o América no Clássico. Então é isso. Se gostou. Cara, esse John Sports aqui, cara. Cara, tem umas coisas que acontecem que são muito doidas, né, irmão? Nesse YouTube, meu Deus. O cara postou vídeo há um ano aqui de roleta, tá ligado? Aí, ele só tem isso de vídeo, tá ligado? Ele só tem isso aqui. Ele só tem esses dois... Aí, hoje, ele postou dois vídeos, tá ligado? Tipo assim, o cara tem 10 vídeos no canal. Hoje, ele postou dois vídeos. Há um ano, ele tava postando Volta Redonda e Brusque na Série C. Ô, Bolívio, tu tá querendo que eu venha um vídeo de amigo teu aí, cara? Que cria canal pra depois vender canal com inscrito? Eu, hein? É que, Dona, o que é isso aqui, cara? John Melhores Momentos. Olha isso aqui, gente. Medalha de Ouro da Seleção Brasileira de Futebol. Postou os melhores momentos da Olimpíada. Postou Uruguai, Brasil e Copa América de 95, velho. Caralho, John. Ô, John. Caralho. Que doideira, hein? A gente tá vendo tudo, hein, John? Tô achando que a vida é um morango, hein? Ai, credo. O Carlão ganhou mais uma... E aí, por favor, contou.